O Almoçando com a Sixte esta quinta-feira tratou de um tema que mexe com o ser humano. Mente saudável e produtiva foi a temática tratada pela diretora da Supera Ginástica para o Cérebro em Farroupilha, Vanessa Valentini. Durante sua palestra, Vanessa interagiu com os presentes ao almoçando com a Sixte no restaurante do parque, fazendo testes e atividades para estimular o cérebro. Ela destacou que é preciso fazer com que o cérebro seja retirado da zona de conforto. Vanessa também frisou de que a alimentação correta ajuda no desempenho do cérebro. De acordo com ela, nosso cérebro precisa ser constantemente treinado e preparado para bem responder às nossas atividades diárias. Exatamente, a gente tem que estar sempre treinando e preparando ele, pois tem muitas habilidades que a gente vai perdendo em função das nossas experiências, do nosso dia a dia, nosso trabalho, excesso de informação. Então é importante a gente estar sempre melhorando e não esquecendo que foco, concentração proporciona com que nós tenhamos ótimos resultados, porque nosso cérebro se organiza melhor, eliminando informações que realmente não são condizentes ao momento, e você focado naquilo que você vai fazer naquele momento, você se torna muito mais criativo e produtivo. Como tirar o cérebro da zona de conforto? Ótima pergunta. Tirar o cérebro da zona de conforto é importante você promover atividades novas, variadas e desafiadoras. E é dessa forma que o super acaba proporcionando jogos, atividades pedagógicas, onde o cérebro precisa pensar, mas com um gostinho de quero mais, não querendo desistir no primeiro momento. E nesse universo de tantas crenças e tantas culturas já consolidadas, como é que a gente consegue mudar o cérebro? Nós conseguimos melhorar, eu diria, o cérebro e as habilidades que a gente já vem trazendo através de exercícios, exercícios novos, variados, desafiadores, onde vai promover com que essas habilidades que a gente já traz sejam relembradas e potencializadas, que normalmente a gente acaba perdendo em função do nosso cotidiano. Vanessa, hoje nós estamos numa rotina muito corrida, puxada, o nosso cérebro tende a estar no comando piloto automático. Como nós podemos fazer para reverter essa situação? É um desafio, né, piloto automático, porque a gente, de tanto que a gente usa, né, trabalha excesso de atividades no nosso dia a dia, o nosso cérebro, ele consome em torno de 40% dos nossos nutrientes. Então imagina a energia que ele precisa, né, para poder funcionar. E quando a gente não consegue ser mais seletivo, mais organizado, mais objetivo no nosso dia a dia, a gente acaba tendo que sobrecarregá-lo. E a gente se torna muito cansado no final do dia, não consegue ter bons resultados e ser produtivo. Para mudar isso, a gente precisa parar e avaliar. Será que realmente desta forma que eu estou vivendo está valendo a pena? Para que lado está me conduzindo? E de uma forma muito prática, o Supera vem trazendo ferramentas para a gente dar uma freada nisso, né, e uma reorganizada no nosso cérebro, assim, promovendo melhor qualidade na nossa vida. Por que é importante manter o cérebro ativo e qual a dica para manter o saudável? Ok, ótima pergunta. Cérebro ativo quer dar condição para a gente ter uma vida de qualidade, né, com mais saúde. E tendo um cérebro mais ativo, a gente não promove com que ele tenha demências mentais. E muitas vezes isso vem em função do quê? As pessoas começam a ter mais idade, que a gente chama, né, se sentar mais com muito carinho. E aí essas pessoas começam a se sentir impotentes, não conseguem trazer os resultados que elas poderiam trazer, né. E isso não é verdade. O problema é que, a partir do momento que a gente para de trabalhar, de ser produtivo no nosso dia a dia, a gente entende que não podemos dar mais resultados. E ao contrário, quem tem mais idade tem que estar usando o seu cérebro. Para quê? Para que não surjam as demências mentais, tá. E Supera promove, promove exercícios novos, variados, desafiadores, para que esse cérebro realmente se torne mais produtivo e se mantenha, né, com uma mente mais saudável. E não perdendo habilidades, e sim ganhando habilidades. A mente saudável, ela tem muito a ver com o corpo saudável? Quer dizer, os hábitos que a gente tem às vezes que são prejudiciais? Sim, exatamente. Porque assim, o que acontece? As pessoas muitas vezes acham que o cérebro não faz parte do corpo, né. Então, mente saudável, sim. O cérebro, com exercícios físicos, né, noite de sono, uma boa alimentação, tudo isso ajuda muito na condição de ter um cérebro mais saudável. Claro que, de novo, excesso de trabalho, não ter coerência das coisas, tudo que é demais, né, prejudica. E aí, as atividades que a gente promove dentro do treino no Supera, faz com que o cérebro se torne mais organizado, mais criativo, mais focado, né, com uma memória muito mais saudável. Porque assim, excesso de informação também prejudica, né. E como nós somos orgânicos, nosso cérebro é orgânico, ele vai condizer com a vida que você está levando, né. Se tu está respeitando o teu corpo, o teu cérebro também vai estar saudável. Vanessa, eu gostaria de ampliar um pouquinho sobre a questão da alimentação, uma alimentação saudável. O que é bom para o nosso cérebro em termos de alimentação? E depois, uma segunda colocação. Que exercícios, que atitudes a gente pode ter no dia a dia para exercitar o próprio cérebro? Hum, ótimo. Quanto à alimentação, né, é importante buscar leguminosas, os grãos oleaginosas, que são alimentos que vão trazer gorduras boas, né. Alimentos que vão nutrir o nosso cérebro também. E a questão da exercícios para o cérebro em casa, sim, vocês podem estar fazendo uma neuróbica, por exemplo, né. Que são exercícios diferentes da nossa rotina. Então, assim, ah, eu escovo o dente com a mão direita. Você pode, de vez em quando, estar promovendo essa escovação com a mão esquerda. O que vai acontecer? A partir do momento que eu vou escovar com a mão esquerda, eu estou promovendo novas conexões neurais. E é o que vai acontecer quando você faz coisas novas para o nosso cérebro. Ou seja, a gente tira o nosso cérebro da zona de conforto, a gente promove uma atividade nova, variada, desafiadora, né. Porque escovar com a mão, que não é predominante, é desafiadora. E é prazeroso quando você consegue fazer, né. Então, aí, criando novas conexões neurais, você começa a criar um cérebro, né, mais ágil, mais fortalecido, com uma rede neural maior, né. Então, assim, além de escovar os dentes com a outra mão, você pode estar lendo uma frase de cabeça pra baixo. Eu sempre brinco, né, que as pessoas aqui na nossa cidade, a maioria é de origem italiana, gosta muito do lugar certinho na mesa, né. Então, trocar o lugar da mesa, buscar, caminhar em lugares diferentes, né. Vai pra padaria, busca um outro caminho, vai pra, né, pra, enfim, pros lugares, pra casa, pro trabalho, pra escola, enfim, né. Então, tudo isso se chama neuróbica e já pode estar produzindo novas conexões neurais e fortalecendo esse cérebro. A supera ginástica para o cérebro está localizada em Farropilha, na Rua da República, no espaço que até pouco tempo abrigava o SENAC. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Máte!